Opa, detalhe do nosso produto aqui, tá? Ele é feito em latão, banho de níquel, feito para durar. Tem 60 milímetros de comprimento, com 6 milímetros, perdão, com 5 milímetros de largura. É ideal para ferros de solda de 40 watts a 45 watts, tá? Somos uma empresa de engenharia, projeto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Então, quando você adquire um produto nosso, você está contribuindo para gerar empregos aqui no Brasil. Produto 100% nacional, desenvolvido aqui no Brasil pela nossa empresa aqui. Aproveitando, não esquece de inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui, tá bom? E uma das vantagens da nossa ponta de ferro, que ela não é magnética. A ponta de ferro, com o tempo, vai deixando resíduo na placa, né? Aí você conserta a placa, chega um tempinho, ela para, você não sabe por quê. O que seria? Então, são os resíduos da parte ferrosa, né? Que ficou na placa e, às vezes, vem a queimar. Então, essa placa é feita de latão, com banho de níquel. Vou deixar uma experiência aqui para a gente ver aqui, ó. Tem uma parte magnética ali, ó. Um imã, grudou. E na placa, você vê que ela não se mexe. E tem outras versões de ponta também. Deixe suas perguntas aqui e seus comentários. Muito obrigado, um abraço aí. E não esquece de gerar empregos aqui no Brasil, hein? E não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima aí. Valeu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto